Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22, tá? O vídeo de hoje é pra comentar o material que eu recebi nessa madrugada. Eu acordei e aí o amigo me tinha mandado lá. E é um material que foi postado no canal do meu amigo Thales Veríssimo, tá? Quem não conhece o canal dele, pode procurar lá, Thales Veríssimo. E um canal muito bacana, que trata do tema de arma de fogo também. O Thales é um cara muito descolado, bom de fala. E ele passa informações e dicas super importantes no canal dele. Então pode ir lá que é sucesso garantido. E eu vi esse material do canal dele, né? E recebi, na verdade, né? E esse material é como se fosse uma minuta de criação de regras, né? De novas regras da transição, da transferência das atividades de tiro, né? Tiro, caça e coleção, que são atividades caques. Do Sigma para o Sinarme. Então tá lá um detalhamento completo. Eu vou postar aqui na descrição do vídeo. Um linkzinho com esse documento, né? Para que vocês baixem e possam ler também. Vou pedir primeiro automaticamente a autorização Thales, né? Mas, acredito que ele não vai me pedir. Mas ele dá lá detalhes, bicho. Emissão de certificado, isso, aquilo, tiro, coleção. Bicho, é detalhado pra caramba. O que, tipo assim, já começa a gente entender que é possível, sim, né? Eu acho que vai ter que se fazer um malabarismo em uma certa... No artigo 24 da lei das 226, né? Que especifica lá exatamente a obrigatoriedade das armas dos atiradores serem registradas junto ao exército, né? Não fala Sigma, mas fala junto ao comando do exército. Mas eu não sei como vai ser isso, não. Se vier a acontecer porventura, né? Mas é possível, sim. Tendo em vista que no artigo 2º lá... Coloca o Sinarme como responsável por registro. Tudo que for referente à arma. Desde a fabricação, da importação. Dentro do país, ponto. Então, o que torna possível uma mudança da gerência do Sigma para o Sinarme as atividades de tiro, tá? Mas, sinceramente, como se daria isso na maneira legal, eu não saberia explicar aqui. Vou pedir orientação aos meus amigos pra ver se realmente é possível, tá? Ou não. Eu não tenho opinião formada ainda a respeito do assunto. Não tenho, sinceramente, não tenho opinião formada a respeito do assunto. Se seria positivo, se seria negativo uma transferência de atribuições como essa, né? Tão grande. Onde você vai pegar toda a atividade de tiro, né? De tiro, caça, coleção, que a gente tá acostumado. Sempre enfrentar aquelas filas lá da SFPC. Enfim. E sobrecarregar a Polícia Federal com essa demanda tão grande que a Polícia Federal já tem as suas próprias demandas e você transferir toda essa demanda, assim, de uma maneira repentina para a Polícia Federal. Então, como eu tô dizendo, no exato momento não tenho opinião formada sobre o assunto. Vou fazer um vídeo mais detalhado com informações de quem pode me dizer se é possível, o que a gente teria de consequência. Vou pedir opiniões mais técnicas, né? Se teriam consequências boas, se teriam consequências ruins e o que poderia, de fato, acontecer a partir de uma mudança dessa, tá? E, também, já quero saber a tua opinião aí com relação ao tema. Se você acha que é viável, se você acha que não é viável, é positivo, não é positivo, né? Essa transferência das atribuições do Sinarme para o Sigma. E, também, quero dizer aqui que, dentre uma das reportagens que foram apresentadas do resultado da operação Day After, uma desses veículos de comunicação, ele coloca lá embaixo que, após a extinção do Sigma, então, ele já tá lá nessa matéria prevendo a extinção do Sigma como órgão responsável pelo gerenciamento militar, né? Gerenciamento militar de armas, tá? Então, não sei se é verdade, se é fato, se não é, mas eu tenho um ditado bastante antigo que diz assim, aonde há fumaça, há fogo, né? E tudo é possível, a gente não sabe, tá? Mas deixa a tua opinião aí no comentário, para a gente saber o que tu pensa, né? Eu, como disse, não tenho opinião, mas vou me informar para trazer um outro vídeo aqui explicando o que poderia acontecer ou não, caso isso viesse, de fato, se sacramentar, tá bom? No mais, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.